Foda, eu tô na faculdade. 15 anos de idade, terminou na escola. Isso é eu? Não, acontece. Acontece. É comemoração, é o auge. Esquece, esquece. Não, esquece. Você quebrou a cabeça dele? Eu não, ele se quebrou. Não, traz a cabeça dele aqui pra nós. Vamos ver se ele tá deformado. Ele tá. Ele sempre se recupera. Não, não, não. Confia. O lado esquerdo dele e o forte abraço. Pega ele aí. Com dó, né? Vamos ver como que tá o daddy. O que aconteceu, mano? Eita, esse barulho aí. Esse barulho aí, meu, tristeza. Ah, não. Que aí? Não, mas dá pra ficar escondido. Rip, dead, boom, mano. Ele levou um tiro de doze na nuca. Clipa o momento e vê se eu tive alguma coisa a ver com isso. Teve. Como? O que eu fiz? Não, mas ele não teve, não. Teve, não. Não teve, eu tive. Nossa, ele levou um tiro de doze na nuca, velho. Encostou as costinhas sem querer. Nossa, mas e aí? Por que que tá inclinado? Porque te escapou. Mas não, relaxa, a gente arruma isso depois. Relaxa, Zé, tipo, foi eu, me dá aí, né? Ó, dá pra botar assim. Não, 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 me dá aí, né? Não, não, me dá aí, né? Ele tá lindo, mano. Mano, se eu destruir a cara dele, eu vou ficar puto. Não, ele tá lindo. Não, me dá aí, deixa eu encerrar, abraçada com ele. Por favor, deixa eu pedir. Errar agora? É, porque é meu filho, mano. É sério, Deadpool. Ele já levou um tiro de doze na nuca. Caralho, mano. Caralho, esse aqui é meu guerreiro. Dead. Caralho, Deadpool sempre apanha, né, mano? Puta que pariu, mano. Acontece, né? Vacilo. Mítico, gente. E ele já tá com a corrente dele no pescoço, foda-se. Eu vou roubar a corrente dele. Vou ver o meu Deadpool com a cabeça furada pra em casa. Já tá furada. Mítico. Eu posso fazer uma crítica construtiva? Ih. Ixi, agora vai. Lá vem. Não, lá vem. Pensa no que você vai falar. Então fala. Eu queria saber o seguinte. Ah. Por que que esse bagulho tá assim? Porque você encostou aí. Porque você deu uma trombada, hein? Eu encostei e ele fez isso? Não é possível. Juro por Deus. Você viu? Vi. Não, mas acontece. Não foi por quê isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Ali é um cavaleiro do zodíaco, ali? É, ele mesmo. Quem que é? Vocês sabem? Juninho. É o... Gilmar. É o Juninho, cara. Cavaleiro dos... Cavaleiro de ouro. Juninho. É o Ozeias. E o Naruto tá ali que sai na labareda do cu dele. Olha lá o Naruto ali, ó. Esse é o Oze. É, mano. Eu devo... Eu devo encostadão. Firmeza. Firmeza. Ele tá mal. Ah, ah. Aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui, ó. De que signo é o Juninho, mano? O Juninho é do que ele quiser, né? Tá tudo bem, bebê. O Juninho tá liberado. Ali é o Naruto ali no canto? Naruto. Você tá sem o seu cérebro, mas... Aqui é da onde mesmo? É o Máscara. É o Máscara mesmo. É o próprio. Não, não pega não de noite. É complicado, viu? Essa Máscara aí. Não, meu Deus. Fudeu. Colocar... Mano, você é louco. Ele não tem o grito. Ele ama o Máscara. Você é louco. Ele não tem o molho pra virar o Máscara. O Jim Carrey, tá maluco. Mano, essa aí... Se cair... Não faz isso, não. Não faz isso, não. Essa aí, se cair, é briga. Tá certo ou não tá? Olha ali. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Você é louco. E esse Mike do Batman? Vocês contundiram o meu Deadpool, velho. Mano, mas como é que o bagulho fica assim a ponto de eu não poder me mexer que eu tô causando uma turbulência, tá ligado? Salve, Murilinho! Você não pode ter esse peso todo em mim que eu não vou nem dormir, parça. É sério? Você vai ficar... Vai se te impressionado? Não, impressionado não. Vou ficar chateado, impressionado. Não, vai se te impressionado. Não, mas pensa que aqui tem um dead por real. Ele tá sem a farela da cabeça dele, mas ele vai continuar aqui, ó. Ninguém deu nada. Mano, você viu que ele tá com rachão até a boca? Só vai saber quem assistiu esse episódio. Ele vai continuar ali. Ninguém vai saber. Só quem assistiu esse episódio vai saber o que aconteceu aqui. Ele tá com rachão até a boca, você viu? É um coringa. Entendeu? Ó, ele tá com rachão até a boca. Ó, cuidado aí. Mas e aí? Acho que falamos de CDA hoje. Almoço da minha hora. Né? Não.